Olá pessoal, eu sou o Arthur e esse é o meu canal. Vamos atender o pedido do nosso amigo Marcios Feitosa. Ele pede para falar de Capricórnio. Até que enfim, hein Marcios? Você está pedindo desde 2017. No mês de setembro, Capricórnio já está visível ao leste. Leste é onde o sol nasce. Aproveite o dia 22 de setembro, início do equinócio de setembro. Neste dia, o sol nasce exatamente ao leste. Capricórnio é formado por estrelas pouco brilhantes, dificultando um pouco a sua localização. Mas até mesmo dentro da cidade, é possível ver a constelação. No início da noite, Capricórnio já está a 50 graus de altura do céu. Conforme vai avançando a noite, Capricórnio vai passeando pelo céu, até se pôr ao oeste. Cada noite que passa, a constelação fica menos tempo visível no céu, até chegar em janeiro, quando Capricórnio se encontra ao oeste, logo no início da noite. Olhe para o leste, eleve seus olhos para o alto, cerca de 50 graus. Assim, o primeiro astro que chama atenção é essa estrela avermelhada ou alaranjada, dependendo da atmosfera de onde você estiver. Não é uma estrela, é o planeta Marte. Até novembro de 2018, Marte perambula por Capricórnio. Em setembro, Marte está em cima da constelação. Em outubro, Marte está dentro da constelação. Em novembro, Marte vai passando logo nos primeiros dias do mês, próximo à estrela Nashira, e vai se encontrar com a estrela Deneb e Algede. Nos dias 4 e 5 de novembro, o planeta vermelho vai abandonando o Capricórnio e se dirigindo para a constelação de Aquário. Faça os traços mentalmente. Não vai tentar arriscar o céu, né? Não sei, né? Às vezes. E desenhe a constelação de Capricórnio, usando suas principais estrelas. Esta é a estrela Alfa 1. É uma estrela dupla. Ao telescópio, você pode ver a Alfa 2. Elas ficam girando em torno da outra. Ao lado da Alfa 1, você pode ver a estrela Beta. E assim nós temos Gama, Delta, Giseta, Theta, Iota, Psi e Ômega. Estas são as principais estrelas da constelação de Capricórnio. Algumas recebem nomes específicos, como a estrela Gama, chamada de Nashira. E Alfa 1 e Alfa 2 recebem os respectivos números para identificar as estrelas dentro do seu sistema binário. As estrelas de uma dada constelação são numerosíssimas, sendo chamadas pelo mais variados nomes, letras, números, códigos e muitas nem mesmo nome possuem. A Lua e Capricórnio. Em outubro, nas noites 17 e 18, o astro prateado marca uma visita com Capricórnio. Quando a Lua está na constelação, é muito mais difícil de ver Capricórnio, pois ela ofusca completamente as estrelas, que já não tem muita força para brilhar. Nessas duas noites, a Lua brilha ao lado de Marte também. Não perca! O próximo encontro da Lua e Capricórnio será no dia 15 de dezembro, quando a constelação pode ser vista a oeste antes da meia-noite e Marte alcançando o aquário para não ser engolido no horizonte negro. Nesta mesma data, 15 de dezembro, teremos também um cometa que promete estar visível a olho nu. Vamos cruzar os dedos, estudar e conhecer a constelação de Capricórnio é um grande passo para você conhecer melhor o nosso céu, a fim de aprender a localizar os astros e objetos celestes quando prometem shows espetaculares. Eu sou o Héctor e este foi o meu vídeo, espero que gostem. Deixe o seu like, comente, compartilhe com seus amigos e inscreva-se neste canal se não for inscrito para não perder os demais vídeos. Fui! Fui!